Bora lá. Ainda dá para perceber que isso é um botão. Carregar circuito. Cinco voltas. Esta é aquela curva muito manhosa. Olha com este carro. Os vou passar lá a guarda com o ciflato. Ainda com o Megane estávamos aí a guarda. Começa logo a corrida. Pesaste a corrida. O jogo que me pediram. Tentar lembrar da corrida da pista. Bora lá. Cinco voltas. Está bem André. Bota lá. Brigadão. Tchau André fica bem. Veja aí. Eu vou com o Porsche mas diminuir-lhe os cavalos. É mais potente que o do Milly. O meu boy é o meu ainda. A ver se tem mais jeito com ele. Eu acho que esta pista tem uma curva aí de ferida. É. Não tenho ganas. É uma curva filha da mãe. Não tenho nem efeito. No ponto de brincadeira. Pois é. É. É essa agora... É abrir e é travada... E aí é que já fugiu Caralho Ai ai é muito porco Caralho tive que irse Olha o meu carro a fugir O meu vai em frente Que é assim Agora Estou a tentar me lembrar esta pista Parece a direita sem a Brandmatt Ah é aquela curva que ali está Já estou a ver É depois dessa curva que é sempre a abrir E depois é um ganho chelado Caralho É sempre a abrir Ah não é não No meio da curva É sempre a abrir e vejo batalho Agora é sempre a abrir e estraba lá ao fundo Esta curva é mesmo apertada Caralho Estou aqui e está-me a dar com o chão no nariz Estou com o chão na pista também era E aqui também é fudível Já estou a ver falei Para chegar a curva E há aí uma chicane também E há aí uma chicane também Está aí como se este carro é brincadeira meu Olha como é grandeira mesmo Caralho Para que é que eu falei Agora é sempre a abrir Agora é sempre a abrir A abrir o caralho Tens de ter cuidado E é onde tem pot Olha para isto Mas o Maira continua a fazer um alto tempo 2 e 3 Só para minhas curvas até que eu tenho pot E 2 e 11 Caralho Caralho Tocaste-me mesmo Sério Fui? Até porque já estava do lado Claro Eu gostava de poder jogar com um volante, desta merda. Já tive a oportunidade de jogar no G27, mas foi no 5. E é muito feliz. É completamente diferente. E ainda não percebi hoje porque que eu vendi o volante. Não balanças tanto, cago! Não, não balanças. Fez certinho. E a precisão é brutal, se já com o volante não é. A precisão com o volante é uma merda. Olha, então vai jogar Project Cars hoje. Ah, mas Project Cars é outra coisa. Isso é até com o volante, puto. Já joguei com o volante e é uma merda. Uma cagada. E isso é que é o verdadeiro simulador. É tão simulador que é completamente nujo. Mas é difícil hoje, caralho. Mas é difícil hoje, caralho. Não é muito bom que tenho lá de estar. O primeiro até merecei feio. Hoje e hoje... Eu tenho e comprei, não é? Comprei digitalmente. E era um perfil este. Que é bem difícil. Será que não é super bem? Claro. No final, meu Deus. Comprei-se. Já que isto está o dano, caralho. Sem merda, meu caralho. Daí veio-lhe uma patada ali. Foda-se-me, é que este caralho me apanha com este caralho de pão. O que vai fazer melhor que eu? Agora já vai em 56. Não, foda-se. Merda é esta, caralho! Passa-lhe o gajo, caralho. Passa, foda-se. Eu também te passo o... Puto, eu parque-o-me estou para caralho, mano. Estou com o carro a notá-lo e... Merda trajetória, foda-se. Partia a fazer uma volta, por caralho. Foda-se. Prontos. Prontos. Partem-me todos. Tenho que agora... Esperar que o Dany faça um erro que vou passar. Eu estou a melhorar o tempo. Eu também. Assim continuar, eu vou achar. Que tempos há que estávamos a fazer, ou não? Até com as coisas. Não me lembro. Não me lembro. Quanto é que custou a Fórmula 1? 2 milhões? Ou 1 milhão? Só acho que é... A Fórmula 1 temos-se juntado em ele. Não digo o que é. Eu tenho quase 100 mil. Passa. Caraças para o carro do Dany. Foda-se. Isto não arranca, meu. Não. Eu fiz a mesma merda. Deixa lá que eu fiz a mesma merda também. Caralho. Podia ter passado. Eu conseguiste... Foda-se. Andaste bem para a frente, caralho. Eu não percebo. Estou a passar da cabeça. Estou a conseguir aproximar-me do tempo do Mario. Estou reduzindo o meu tempo em relação ao Mario. Foda-se até lá achando a cabeça. Fiz 2 e 3. Se estás aproximado de mim, também te aproximas o Mario. Está bem, mas o Mario tem 1 e 56, caralho. É conseguir isso, não dá a cabeça. Estás a jogar com mudanças automáticas? Não, mas não é. É que não consegues fugir. Eu resolvi-me habituar. De vez em quando. Yes, querido. Já perdi outra vez a relação ao Mario. O Mario. Já apostou agora, hein. Foda-se Se não me apanhaste agora Richard Foda-se Vou-te apanhar Depois da merda que fiz Puta merda Foda-se Pois é, é melhor porque tu Eu fico mesmo triste comigo Fico mesmo Porque eu vim a vida toda e não iria ali naquela curva Vou errar agora O que é fudido é isso? Aqui um gajo falho estrega tudo Irrei em todas Menos naquela Foi naquela casa Vou fazer esta volta e não iria ali para agora Mas ainda falta mais uma volta Estou na última já Eu vou entrar agora para a última Tempo 2 e... 2 e... 3 Ah, melhorei Eu fijo um 59 Estou atrás de você Está na hora a ver o tempo Está bem mas está Estou atrás da hora a ver Melhor agora estou na rel Mas já vem do lado de mim Caralho Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Foda-se Não é? Não é? Não é? O Mario é que eu não o vejo Caralho Foda-se Que é Deus? Vai 24 minutos Que puta! Olha a diferença Puta mano! E eu vim a puxar por ele Eu abusei Oh caralho Abusei Mas tu me testes do carro no automatico? Não, não, não. Continua o manual. Mas achei que foi a potência. Foi o Battlewise. Foi o Battlewise. Papai, eu agora se calhar só sexto. Ah, mas ainda se amanhã chegámos ao alcançamento. Sim, sim, sim. Já na mão? Um Black Squadzinho, só para relevar. Eu tenho aqui uma visita. Tem que se ter agora. Tem que te passar agora. Se não te passar agora, foda-me. É na chicana. Segura na piroca. Segura na piroca. Segura. Tchau, João. Ai, não. Ai, não acredito. Foda-se. Se tivesse virado para o outro lado. Foda-se. Que puto de piso tu tiveste agora. Batemos um no outro e... Mas arriscaste ali bem. Eu tinha de passado. Depois na segunda curva é que me fodi. E eu tentei me cortar ali, mas... Mas foi fixe. Ah, caralho. Um gajo agora apanhando o calo nisto. Vai, pois é, curtido meu. Andarmos perto uns do outro. Olha. Olha, pessoal. Gostei desse tempinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.